Música Ele é bom, cara Ele é bom, ele é bom É bacana Tem bom? Ah, mas é difícil, né, cara Porque assim, existe um discreto muito grande Porque o trabalho que ele tinha feito anterior Foi um trabalho ruim, né Era um trabalho ruim A equipe era ruim, né A estrutura era ruim, né Pois é Aí gerou desconfiança em todo mundo, né Não, o primeiro jogo que ele fez foi em Mirasol Não, foi em Mirasol lá Primeiro O segundo foi Ferroviária Depois São Paulo É, aí já era o troféu do interior, né Ela é bom, cara Tem uma ideia boa, viu É Humilde pra caramba Ah, tava numa reuniãozinha, mas Nada que É que agora a gente se apresenta a uma hora e meia antes do treinamento Ele tá lá Ele tá lá Tá lá no vestiário, ó Ele tá no vestiário, né Não, eu passei, ele tava lá Ele tava lá no ar É, ele tá lá É, ele tá lá no vestiário, né É, a rua na rua, no parque-seira, né Essa, a gente vê aqui, ó Tá Ele tá falando Aí quem tava atrás era o padrata É Pela carona Pois é, eu também não Nossa, o Fernando Ah, não sei Ah, eu acho que até sei que Tá, quando ele é agora Não vou subir Aí ele chegou lá O senhor tem cartão Pra dar um carro lá e sim Não, ela só tem cartão Pra nem saber Como o senhor quer saber Ah, mas não pode Ah, não pode Mas tem que ser com o posto Seu ator ele embora Depois o senhor se pira o pessoal aí Demora É, amor Como é porque É, se não tiver cartão Se for, o cartão não tem novo Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Pensa disso, não tem que passear Ah, não vim curtir a festa Também Falei, falei ali É, eu vou voltar ali em cima Vou voltar ali em cima Se tem pau na parte Ele é aqui Se não vai ficar Eu não vou gostar Falei muito nervoso, hein Olha, olha Você tá com rádio Você para pra ele Para pra ele Eu não sei que ele vai Aí eu peguei a obrigação É É É isso aí Não, mas eu tiro o ódio Vou ser amarelo Dá acesso aqui Dá acesso ao campo Vou filmar o jogo só Vou só entrar no campo Eu quero acesso ao contêiner de cerveja Tem? Se tiver, eu quero Ah, tá bem Ah, eu tenho agora Eu pego a hora Eu pego a hora Eu pego a hora Posso me fazer a minha Desculpa Que acelerando Ah Tem, tem O Coisa que o João Paulo trouxe Foi Há 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 Eu pego a hora Há 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 Eu Há O que é isso? Não, quando? Não estou sabendo Não acredito Não, quando? 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 Ah, por isso Não, quando? 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 Não, quando?